O Papa Francisco e o Papa Emérito, Bento XVI, se reuniram hoje na residência de verão de Castel Gandolfo. Veja como foi o encontro na reportagem da correspondente, Ius Scamparini. O mundo esperava com ansiedade por esta imagem. Dois papas juntos, uma cena histórica para a igreja. Bento XVI foi pessoalmente ao heliporto da Vila Pontifícia de Castel Gandolfo receber Francisco. O Papa, em atividade, desceu do helicóptero e foi ao encontro do Papa Emérito, para um abraço muito afetuoso. Os dois, vestidos de branco, um com a mantilha, outro com um casaco esportivo, entraram na capela do Palácio de Verão. Bento XVI quis deixar para Francisco o lugar de honra da capela, mas o Papa argentino pediu que os dois se ajoelhassem no mesmo banco para rezar. Somos irmãos, disse Francisco, que trouxe de presente um ícone de Nossa Senhora da Humildade, porque Bento XVI nos ensinou a humildade e a ternura, disse o novo Papa. Do lado de fora, muitos fiéis esperavam para ver os dois papas na sacada do Palácio, mas eles não saíram. Ficaram 45 minutos numa reunião fechada. Depois almoçaram. O peregrino Sandro Franck espera que Francisco e Bento XVI possam rejuvenescer a Igreja, permitindo que as mulheres se tornem sacerdotes. O porta-voz do Vaticano, o padre Federico Lombardi, comentou que o encontro histórico mostra que os dois pontífices estão unidos espiritualmente e que poderão passar serenidade aos católicos e a toda a humanidade. Foram os dois papas que autorizaram a divulgação das imagens, mas o conteúdo da conversa entre eles ficará secreto. É muito provável que Francisco e Bento XVI tenham abordado as reformas na Cúria, o caso Vatilix sobre as denúncias de corrupção no Vaticano e os principais desafios da Igreja.